Olá, meu povo bom, meu povo amigo do canal Antigas Imagens Antigas, é sempre um prazer conversar com vocês. Vamos recordar um dia do presidente Jungular do Palácio do Planalto no ano de 1963. Espero que gostem de mais essa reportagem fotográfica de nosso canal. Vamos à reportagem. Jango, em ritmo de Brasília. Murilo Melo Filho acompanhou durante uma semana a ação do presidente do Palácio do Planalto. Na semana passada, ao despachar com o ministro da Agricultura, Jango trazou medidas para neutralizar as especulações no mercado de trigo, além de ordenar ou várias outras providências no setor do abastecimento. No final do despacho, ouviu do senhor José Hermílio de Moraes a seguinte pergunta. Mais alguma ordem, presidente? Só uma, respondeu ele. Vamos arregaçar as mangas. Eram, então, nove da noite de sexta-feira. Descontado o tempo do almoço, Jango completava naquele instante dez horas de trabalho. Muito mais do que qualquer operário ou funcionário público. Mas a saída do ministro da Agricultura não significaria o fim de seu expediente diário. Na antessala, cinco pessoas esperavam para falar com o presidente. A todas, Jango receberia da mesma forma. Braço direito estendido e olhos abaixados. Uma das cinco era a senhora Maria Tereza Goulart. E somente a sua entrada ele adotaria uma postura diferente. A primeira-dama fora, pela primeira vez, ao gabinete de trabalho para uma audição de Silvio Caldas. Quando conseguiu arrancá-lo do planalto, o ponteiro já marcava vinte e três horas. São raras as pessoas que, durante a palestra, merecem o olhar direto de Jango. Dá a impressão de estar ao mesmo tempo atento e alheio. Ao que alguém poderia acrescentar, às vezes, é o pior olhar. Tal expressão, todavia, jamais partiria de qualquer homem do sul. Os gaúchos conhecem o caráter tão introspectivo quanto arrebatado de seus conterrâneos. O jeito de conversar olhando para o chão é próprio dos homens que se criaram no campo e aprenderam a entender a linguagem do vento, das coisas e dos animais. Essa autenticidade levou o João Goulart à presidência da república. Com a volta ao regime presidencialista, estaria ele preparado para assumir tantas responsabilidades? O certo é que Jango contava ser apenas o vice-presidente do Brasil, tal como fora, durante o mandato de J.K. de Juscelino Kubitschek. Entretanto, em agosto de 61, acordou sobressaltado no hotel de Singapura quando lhe chegou a notícia da renúncia do presidente Jânio Quadros. Ninguém sabe, porém, o que pensou o gaúcho João Goulart naquele instante. Mal sabia o presidente João Goulart que, meses à frente, seria deposto por um golpe cívico-militar a 31 de março de 1964, no ano seguinte. Falo cívico, pois uma parte relevante da sociedade civil apoiou efetivamente o golpe. O que se viu a partir dessa data foi o Brasil vivendo seus mais duros anos de chumbo e foram 21 anos de arbítrio, opressão, caçações, sumiços e torturas de adversários políticos. Fomos governados por ditadores militares. Que triste lembrança. Que triste memória. Vamos conhecer as legendas de cada uma das fotos apresentadas? São raras as noites sem compromisso. Dias atrás, os Goulart assistiram a um recital do cantor Silvio Cadas. Jango trabalha 18 horas por dia no Palácio Planalto e só interrompe para almoçar. Problemas surgem no mais longínquos pontos do país. E muitas vezes o presidente é obrigado a recorrer ao mapa geográfico. Na audiência concedida ao ministro Amaral Peixoto, na semana passada foi acordado o apoio do PSD ao novo governo presidencialista. Como o senhor José Hermírio de Moraes, que é o pai do Antônio Hermírio de Moraes, ministro da Agricultura, Jango discutiu os problemas decorrentes do corte e subsídio do trigo. O presidente e o comando-geral dos trabalhadores não são responsáveis pelas dificuldades as quais o país agora se defronta. Os trabalhadores devem falar com franqueza. Ele chega ao Palácio do Planalto às sete da manhã e encerra o seu expediente às onze da noite. É isso, gente. Um pequeno histórico, um breve histórico de como é que foi um dia do presidente Jogolá do Palácio do Planalto em 1963, quase um ano antes dele ser deposto por um golpe militar. Espero que os amigos tenham gostado de mais da reportagem de autoridade do nosso canal, onde recordamos um dia do presidente Jogolá do Palácio do Planalto em 1963. E fica daqui, meu muito obrigado por seu carinho, por seu like e sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Até o nosso próximo vídeo. Muito, muito obrigado.